Olá, tudo bem? O nosso relacionamento merece uma segunda chance. Lamentamos essa experiência com o nosso produto, mas sabemos que o maior pedido de desculpa é a mudança de atitude. Por isso, estamos sempre buscando melhorias e trabalhando para que isso não aconteça novamente. Seu retorno é essencial para aprimorarmos cada vez mais o nosso atendimento. São atitudes como a sua que nos permite dar continuidade e desenvolvimento do produto cada vez melhores. Para a satisfação de todos os nossos consumidores. Nosso SAC poderá esclarecer qualquer dúvida sobre nossos produtos. Você pode entrar em contato através dos seguintes canais de atendimento. O SAC, arrobaFugine.com.br www.fugine.com.br O 0800 702 4337 ArrobaFugineAlimentos no Instagram Facebook, arrobaFugineAlimentos E o WhatsApp 1699 153 393 Alimentando o nosso relacionamento e equipe de atendimento Fugine Galera, comprei um negócio especial, foi minha esposa Acabou de chegar, o cara acabou de agitar correio O que você acha que é? Não faço ideia Vai, amor? Não faço ideia Chuta Um celular Hum? É uma caixa? É uma caixa, tudo bem, não é uma caixa Tá, vamos lá Fala ou não fala alguma coisa Você tem seu celular? É Nossa, eu tenho seu celular, bichinho Coitado, não vou ter o celular Fecha o olho Um vestido? Não, fecha o olho Coloca a mão pra trás Não, não vou É sério Eu juro por Deus, não tô apontando Eu não vou jurar por Deus em vão Se você jurar por Deus em vão, você vai nessa Tá, coloca a mão pra trás Não pode, não pode, não pode, hein Não pode ver Ó Não, 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 para Eu falei que não pode ver Ah, eu tenho o peito Ah, eu tenho o chin Ó Ó, galera Ficou ruim Eu é ok Quer pular de novo? Quero Vai Ó Ó o peso, ó o peso Ó o peso, ó Eu só pulo o pilhaque Não Não É pra você Ah, o negócio do milho Ela sabia, galera Galera, agora eu explico o caso aí, ó Isso aqui, ó Nossa, achei que era alguma coisa pra mim Você falou que era só de ano Eu sei Você falou que ele não entregava em casa? Eu também não Isso aqui, explica o que aconteceu Ah, gente, é assim, ó Nossa, nem tô vestida pra você gravar Não tô gravando embaixo É... Eu comprei um milho no mercado Um milho de sachê da Fujini E ele veio estragado Quando ele chegou, a gente Eu joguei Tava fazendo uma torta, né Tava dentro do armário Tava fazendo uma torta E joguei ele no recheio da torta E ele tava estragado Então acabei perdendo todo o recheio da torta E a gente mandou um e-mail pra eles E eles falaram que iam ressarcir, né Fugini O milho Meu nome aqui, ó Pra gente não sair no prejuízo Meu adreço é daqui Quem quiser mandar alguma coisinha também Pode ficar à vontade E mandariam algumas coisinhas pra gente Agora vamos abrir Pegar um fato E eles mandou uma vez A gente não tava em casa Aí voltou pro correio Aí nós mandou e-mail de novo Eles falaram que não entregava em casa Que era pra buscar um correio Mas... Ih, que eu vou chegar em casa Vamos ver, galera O que você acha que vem dentro A gente reclamou E eles mandaram A gente reclamou, gente Vale a pena Às vezes você compra alguma coisa estragada Fala, ah, eu não vou reclamar Porque eles não tão nem aí Não vai ressarcir meu dinheiro Vai ser faltador de cabeça Não dá, não Você manda um e-mail lá E eles resolvem pra você do melhor jeito Mas manda um e-mail certinho Com o dado de verdade Não é só, ah, eu vou falar Vou dar o golpe Vou dar o golpe E falar que eu comprei alguma coisa E tava estragada Não, isso também não funciona com eles E tem que ter um código lá E saber Eles pedem o número do lote A foto do produto O que que aconteceu E vocês mandando tudo certinho Agindo de boa fé Eles também agem de boa fé E mandam pra vocês Teve uma vez, galera Nós comprou uma cerveja Quando nós bebia, né Aí nós foi lá E veio vazia a latinha de cerveja Nós reclamou Eles mandaram Um caminhão Trouxe só uma latinha Mas tá bom Mas trouxe Só o gás que eles teve Com o caminhão Vamos ver o que vem dentro Olha Era uma latinha Pequenininha Não, a latinha não Era um sachê Sachê pequenininho E eles falaram que ia mandar um kit Eles falaram que ia mandar um kitzinho Vamos ver o kit que eles mandaram Quem gosta de doce Doce? O que que vai dentro? Eu não sei o que vem dentro, galera Era um sachêzinho Eles falaram que ia mandar um kitzinho Pra agradar a gente Vamos lá Vou falar que nós estamos assistindo É um doce Natália Fala um doce Eita Goiabada Veio uma goiabada, gente Olha Tudo no saquinho Vamos ver Demonstra aqui Tudo no saquinho Parabéns, Fugini Obrigada, Fugini Vamos marcar vocês aqui Obrigada pelo atendimento Pela preocupação com o cliente, né? Goiabada Eu gosto de goiabada Goiabada Eles gostam Eu não gosto Se não tiver um queijinho Agora vamos ver mais O que que a Fugini mandou Aqui já valeu já Vamos ver Molho Tomate Ainda não Salgadinho Molho Salgadinho É Vai, Sara Fala alguma coisa Tio Raul gosta Barbecue É É um barbecue Tem um dentro da geladeira também Porque, gente Não é porque aconteceu isso com o milho Que a gente deixou de De consumir os produtos da Fugini Porque a gente gosta, né? Então isso que aconteceu foi Um caso à parte Que infelizmente aconteceu com a gente Mas a gente gosta dos produtos da Fugini Olha, é tudo embaladinho É tudo embaladinho, ó Achei que ia mandar uma cesta básica Como que era o final de ano Porque isso foi antes do ano novo Achei que ia mandar uma cesta de Natal Vai Vai Molho De tomate Não Molho Molho Vermelho Tomate Ketchup 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 Da Fugini Nunca vi assim no mercado Ó, o Fugini Já representou já o Fugini Já pagou o que eu gastei com o milho, hein? Olha, tudo embaladinho Com muito cuidado, gente Não sei se eles já estão acostumados A mandar esse kitzinho Não sei Mas ficou bonitinho o kitzinho Até tem a caixa Ó, a página deles Tem aqui, ó Instagram Vamos ver Molho também Ketchup Tomate Tomate Especial É... Billy Jack Não Billy Jack não é da Fugini Um... Rodrigo ama Ketchup 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 É... Mostarda Não, não gosto de mostarda Ele gosta de frango Molho de frango? Cheddar 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 não Vai, fala, vai Não Eu gosto De frango Frango Não, ah, não mostra antes Frango, de frango Coxinha Coxinha Tu vai vir uma coxinha aqui dentro? Não, é molho Molho de bem do frango Milho Molho e você gosta de frango Molho e eu gosto de frango? A senhora vai falar Porque ela viu Não, não pode falar Então se ela viu, não pode Molho e eu gosto de frango Vai, Renan Perguntou se eu fiz ontem Torta Não, lasanha Lasanha Você perguntou se eu fiz lasanha ontem? Carne moída Carne moída eu fiz hoje Molho e eu gosto Você falou, hum, é de frango? Hum, de frango Hum, lasanha Hum, não é lasanha Não, é Molho, é molho? Molho? Tá bom Estrogonofe Molho de estrogonofe Nunca vi Gente Nunca vi Ó, creme de leite Mais tomate Quétupe, mostarda Molho inglês e temperos Não sei se é exclusividade Porque eu nunca vi Aqui no Mercados Né? Vou experimentar Claro, vou fazer a receita Vou gravar a receita pra vocês E vou marcar eles Deve ser bom Pelo que tá falando aqui Gostei Caramba, é bastante coisa, hein? Molho de estrogonofe, ó Mais ver o milho? Calma Hum Dueto Dueto? Dueto? Dueto Duas coisas junto Dueto Milho e ervilha Milho e ervilha Dueto Acabou? Gente Não, tem mais Caramba, é bastante coisa, hein? Não surpreendeu, hein, Fugini? Esse produto Vai E tudo, gente, ó Tudo embaladinho Tudo bonitinho, viu? Milho e ervilha Tudo bem Embaladinho Milho e ervilha Vamos fazer a torta agora Com milho e ervilha Fugini Mas tá bom, né? Mais um, hein? Vai Fugini Vai O milho, gente O milho Era desse? Esse milho que a gente comprou E, infelizmente, tivemos problema com ele Ele tava preto, estragado Estragado mesmo E acabou estragando o nosso recheio da nossa torta E foi esse bendito aqui E é isso, ó A gente reclamou desse Desse milho Eles nos ressarciram o milho E mais bastante coisa, né? Mais o Dueto Mais o ketchup Mais esse molho Que eu vou experimentar Fazer um vídeo pra vocês Mais o barbecue E mais a goiabada É isso aí Então, galera Vale a pena reclamar Obrigada, Fugini Obrigada pelo atendimento Pela paciência Que teve com a gente Eles mandou duas vezes Não mandaram Não tava em casa Obrigado por ter esse cuidado Com o cliente E é isso, gente Tá tudo aqui E nós recomenda comprar Eu recomendo Inclusive a massa de tomate Não veio aqui Mas é ótima A gente usa dela Pega lá na geladeira Pra não falar Que eu tô mentindo Com a massa de tomate O calor Essas coisas aí Deixa eu arrumar direitinho Tirar uma foto Pra fazer a capa Não, não tem Fugini Tem Fugini É que tem de outra marca também, galera Acabou Ah, então acabou Acabou Deixa o like Se inscreve no canal E compra lá na Fugini Beleza? Comenta aí E é nóis E é isso Obrigada, Fugini Obrigada, Fugini